Diferente de muitos jornalistas, principalmente os jornalistas que representam a torcida do Flamengo, nossa intenção aqui não é fazer um juízo de valor. Se a estratégia que o Atlético traçou foi boa, se a estratégia que o Atlético traçou foi ruim, a intenção aqui nesse vídeo é mostrar pra vocês como a estratégia do Atlético em anular o Flamengo foi bem sucedida no Maracanã. Ah, Thiago, mas o Atlético atacou pouco. Sim. O Atlético se concentrou 99% do tempo em não sofrer gols. O Atlético se concentrou em 99% do tempo em não levar uma desvantagem no placar pra Arena da Baixada. E eu vou contar um negócio pra vocês. Conseguiu. Isso dá pra dizer que a estratégia foi bem executada? Existiram alguns pontos que podem melhorar. Óbvio que existiram. Mas aqui a gente vai falar de como o Filipão, ele conseguiu parar o Flamengo. Então deixa like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da atuação do Atlético contra o Flamengo. Foi defensiva demais? Excessivamente defensiva? O Atlético, ele fez o que tinha que fazer, né? Mandar um salve pros nossos patrocinadores KTO e United Gym, a melhor academia de Curitiba. E também Evolution Pisos, a melhor loja de pisos pra vocês. Vamos botar os prints na tela? Porque a pressão do Flamengo, ela foi intensa desde o primeiro minuto, né? Eu acho que a gente não pode ignorar isso. E entender como os encaixes do Atlético eram importantes, também faz a gente entender por que o Filipão marca de maneira individual, né? A marcação de maneira individual, ela exige mais do jogador, exige mais concentração, exige mais capacidade física. Mas, querendo ou não, ela dá uma responsabilidade interessante ali. Um pra cada atleta define melhor com que jogador cada atleta vai ter que se preocupar. E aqui a gente vê, acho que o Kelvin dando o bote no Everton Ribeiro, o Hugo Moura na sobra, o Pedro Henrique aqui no corredor, evitando qualquer tipo de infiltração, Nico mais pro Gabigol, o Thiago Heleno nesse confronto com o Pedro, onde ele vai muito bem, sabe? O Fernandinho vindo aqui pra pegar o volante do Flamengo, acho que é o João Gomes, o Eric na entrada da área também fazendo número, o Abner aqui junto ao De Arrascaeta. Então, assim, os jogadores do Flamengo estão num volume interessante, ofensivo. A última linha do Atlético é empurrada por 3, 4 jogadores. Mas o Flamengo, ele não tem a vantagem. O Flamengo pode ter a vantagem técnica num lance ali de desequilibrar. Mas foi o que eu falei pra vocês. Os 3 zagueiros era pra não oferecer a vantagem numérica. E aqui nesse print dá pra ver claramente. Como o Atlético numa faixa central de campo, onde o Flamengo domina e consegue criar muitas chances e algo raro no futebol brasileiro, o Atlético fechou muito bem os espaços. Aqui uma visão mais aberta, né? O Flamengo mais na origem da jogada e novamente a gente vê os encaixes muito bem definidos, sabe? O Thiago Helena aqui com o De Arrascaeta, o Nico com o Gabigol, Abner com o Rodinei, o Pedro tentando fugir, indo pras costas, mas o Pedro Henrique tá aqui na frente dele, o Calvin tá aqui também. Aí você vê no meio campo o Fernandinho, o João Gomes, o Eric, o Everton Ribeiro. Até o Thiago Maia tá aqui com o Terence. Então, cara, tá tudo muito bem encaixadinho, sabe? O Diogo Moura, ele ainda ficava em frente à área pra fazer essa movimentação, pra fazer essa proteção. Não caía muito pelos lados pra realmente, já que ele não tinha esse jogador específico pra marcar em alguns momentos, ele caia pelos lados pra gerar superioridade numérica e foi muito bem nesse sentido. Eu confesso que eu até me senti confortável jogando com os três zagueiros, sabe? Acho que o Atlético, ele tomou uma pressão, acho que o Atlético, ele viu o Flamengo criar chances, mas eu acho assim, a impressão que eu tive do estádio é que os jogadores estavam se sentindo bem, os jogadores estavam se sentindo mais protegidos. A linha de cinco, eu acho que funcionou de maneira bem interessante. O Atlético, ele defensivamente conseguiu fazer algo que é muito difícil de você ver os times fazendo, que é correr pra trás com qualidade, sabe? Quando você tem um time que opta defender mais do que atacar, você tem muito receio na hora de sair pra transicionar, na hora de sair pra ficar com um pouquinho de bola no ataque, pra respirar um pouco. E o Atlético, não que tenha feito muito isso no primeiro tempo, mas fez algumas vezes. Só que todas as vezes que o time precisou correr pra trás nessa transição defensiva, o time conseguiu forçar ali no portador da bola, o time conseguiu fechar bem os espaços, transicionava antes do Flamengo. Então, quando o Flamengo chegava numa zona ofensiva, os jogadores do Atlético já estavam bem postados, e conseguiam muitos desarmes, assim, nas condições, né? O Flamengo conduzia a bola, o jogador do Atlético optava pela perseguição, optava por acompanhar os jogadores do Flamengo e tirava muita vantagem. Grande partida do Fernandinho. Vale a pena destancar. Porque a gente espera o Fernandinho muito bem com a bola, né? E o Fernandinho, ele naturalmente foi um líder com a bola, tirando o jogo da pressão e tudo mais. Mas, sem a bola, mostrou um comprometimento muito grande com o projeto, um comprometimento muito grande em fazer com que o Atlético buscasse se defender bem. Aqui, novamente, a gente vê como o Atlético tentava fechar o centro. Nessa imagem tem até um espaço na entrelinha, mas não dava pra povoar entrelinha, porque essa zona de pressão aqui do Atlético tem até o Cuid mais aqui, mas com o Eric, com o Hugo Moura, sabe, o Kelvin subindo aqui também, o Fernandinho compensando embaixo. Então, quando um ia, o outro ficava. E o Atlético tava dificultando muito o jogo do Flamengo. Os jogadores do Flamengo baixavam pra uma zona cada vez mais fora dessa zona de perigo. Olha como o Flamengo tá tocando bola numa zona mais perto do meio campo do que propriamente dito da área, sabe? Só o mérito do Atlético de ter conseguido afastar o Flamengo o máximo possível da sua área, muito por esses encaixes, muito por esse comprometimento, por essa concentração. A gente bate muito na tecla, que o Atlético é um time desconcentrado em vários momentos defensivamente. Ontem, muito pelo contrário. Foi muito bem concentrado. Olha isso, cara. Olha isso. Flamengo tentando construir por dentro, que é uma característica desse Flamengo, desde que o Dorival chegou, o esquema do Losango no meio campo, não obriga muito isso. Você deixa o lado pros laterais, mas como o lado também tinha uma superioridade numérica do Atlético por causa do extremo mais lateral, o que acabava acontecendo? Os próprios laterais optavam pra vir jogar pelo meio. Só que assim, não tem como passar por isso aqui. O Atlético botava oito jogadores numa zona da bola, protegendo a área, obrigava o Flamengo a chutar de média e longa distância. E o Flamengo, assim, uma ou outra finalização levou mais perigo, mas na maioria das vezes, devolveu a bola pro Atlético, né? Mais uma finalização que foi bem longe do gol. O Flamengo tentava concentrar muito o jogo pelos lados do campo, gerando superioridade numérica, ia atrair o time do Atlético, ia gerar corredor. Então, os jogadores que vinham de trás começaram a ter uma importância muito grande pra ser esse cara da surpresa, pra ser esse cara da infiltração. Detalhe do Thiago Maia infiltrando, tentando a ultrapassagem aqui no corredor. Quando vem o jogador de trás, e a gente vem batendo nessa tecla dos encaixes individuais, o que que acontece? Os nossos jogadores da frente têm que acompanhar. E um cara que eu acho que foi muito bem foi o Coelho. O Coelho conseguiu acompanhar de maneira perfeita aqui o Thiago Maia, só dá um toque na bola e tira. E assim, o Coelho foi um cara muito responsável por fazer o Atlético respirar no primeiro tempo. Eu, pelo menos, gostei muito da atuação do Coelho. Mas, mesmo assim, supondo que esse jogador passasse aqui pelo Coelho. A área estava bem protegida, você já tinha aqui o Pedro Henrique na cobertura, o Thiago Heleno estava aqui no Pedro, o Abner e Nico estariam mais próximos do Gabigol. Querendo ou não, estava todo mundo muito coberto ali, sabe? Mais uma vez que o Flamengo entra na área, e as estatísticas se enganam, né? Porque muita gente falando, ah, o Flamengo finalizou sei lá quantas vezes da área. Mas olha esse tipo de finalização. Isso conta com uma finalização da área. O jogador sendo, como diz no futebol, congestionado por dois. O Thiago Heleno, partida gigante, gigante, gigante. Muita gente falando sobre a incapacidade do Thiago Heleno, física, de jogar um jogo como esse. Ele correu um espaço muito curto. O Atlético se limitou a jogar num bloco baixo, o que facilitou o jogo do Thiago. O Thiago não ia tanto pro meio campo, não precisava correr tanto pra trás. Ficou basicamente na área. E defendendo a área e protegendo esse espaço aqui, ele é muito acima da média. Um dos melhores rebatedores do futebol brasileiro. Novamente a gente vê aqui um Flamengo tentando escapar por dentro. E esse lance eu achei muito interessante. Porque você tem um jogador marcando o cara que deu o passe. Você tem um jogador no meio do caminho. E você tem um jogador no meio do caminho aqui também. Marcando o cara que ia receber o passe. Então assim, todo mundo tava muito bem coberto. O Atlético tentava proteger o arco e a flecha do Flamengo pra que as jogadas não acontecessem. Porque assim, se não tivesse protegendo aqui o Everton Ribeiro, poderia gerar uma finalização, uma outra assistência. O Flamengo queria muito espaço, cara. Muito facilmente, assim. Vendo do estádio era aterrorizante, cara. Vendo do estádio era aterrorizante. As movimentações sem bola, como o Flamengo, se encontrava fácil. Mas também era muito legal ver como o Atlético neutralizava essas conexões, né. Aqui novamente a gente vê como a estrutura defensiva ela tava bem coordenada, com a linha de cinco e tudo mais. Comprometimento do Fernandinho. Os três zagueiros, um ficando sempre na sobra pra qualquer tipo de trapaçagem. O Pedro Henrique, que fez uma grande partida, já se propõe a pegar esse jogador aqui no centro. Um pra um aqui pelo lado. O Abner descendo também pra gerar mais número na área. Sabe? Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Flamengo sendo obrigado a jogar pelos lados. Thiago Heleno orientando. Peguei muito esse print pra mostrar a importância das orientações do Thiago Heleno apontando. Vai pra lá, vai pra lá. Sabe? Jogador muito acima da média nessa questão de coordenar uma defesa. Da mesma maneira que o Flamengo tentava concentrar jogadores pelo lado, o Atlético, no segundo tempo, tentou também tirar esse jogo do lado do Flamengo. Acho que sofreu um pouquinho mais do lado esquerdo pela ausência do Cuid, mas pelo lado direito. Grande partida do Kelvin. Vitinho chegou ajudando bem ele por ali. E pra terminar, as perseguições. Como o Flamengo tentava conduzir bola, jogadores do Atlético acompanhavam. acompanhavam muito bem os que o Hugo Moura foi fundamental nesse aspecto. Então, assim, questão de quesitos defensivos, a gente viu uma boa proteção de área, um bom posicionamento. A gente tinha um líder defensivamente. A gente, enfim, dava tudo muito bem. Cuber, o Atlético, fez uma partida defensivamente muito boa. Ah, tinham pontos que poderiam melhorar alguns lances. O Flamengo teve muita liberdade. É verdade também. É verdade também. Mas, assim, acho que vale mais a gente destacar concentração, não vale mais a gente destacar a maneira que a gente vai pra Baixada com o nosso objetivo alcançado, que é não ir pra Baixada com uma desvantagem do que as chances criadas pelos caras, que a gente sabe que naturalmente iria acontecer. E a gente sabe que vai acontecer também na Baixada. Mas a gente tem que se virar com o Bento, com a nossa defesa, com os encaixes, com as individualidades, com a proteção de área. Isso é fundamental. Fundamental.